Música Policiais civis do Alto Uruguai participaram no último mês da segunda edição de curso prático de tiro policial organizado pela 11ª Delegacia de Polícia Regional em associação ao Clube de Tiro AZ. O evento contou com a participação de 60 policiais civis de 17 delegacias de polícia. O curso que possuía como ementa uma instrução teórica sobre o uso e manutenção das armas utilizadas seguida da instrução prática para o armamento usual. A parte teórica buscou reforçar questões de segurança no uso da arma de fogo, manutenção, técnicas de tiro policial e técnicas de entrada em ambientes. Já na parte prática foram desenvolvidas atividades individuais de entrada em ambientes confinados com necessidade de decisão imediata. Música Música Música